oi irmão, oi irmão, humildemente tem como você retirar esse carro daí irmão muito obrigado aí oxe, você tem carro aí irmão como é que é o negócio irmão? fala aí irmão de novo, que 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 você quer? você me leva lá pra tirar a carta carai, você foi burro ao bastante de comprar a parada e não comprou a carteira irmão? leva lá tudo parece até eu né, fiz a mesma merda entra aí, entra aí bora, 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 ia dar carona o cara ali mas chegou sempre os idiotinha né porra, já falei que não pode fazer isso nem roleplay carai vambora hein, vambora que eu já tô quase level 3 ali e eu quero pegar um trampo ali de taxi mano, taxi boy, tá ligado? taxi boy só que eu também quero comprar uma arma, então vou fazer os dois opa, caramba rota, beleza, vou falar nada não estão dirigindo corretamente, vou falar nada, beleza tranquilamente, rapaz, aqueles caminhão ali mano aqueles caminhão ali só o cara com level 50 e pouco consegue eu tô indo pro level 3 ainda, tá ligado? não tem nem como tá ligado velho ô admin, se tiver vendo aí mano, cadê? ô bota um vipzinho aí mano pra gente ir um pouquinho mais rápido aqui nesse lado de XP aqui que tá tá osso aí mano, pô tá osso pra caralho mano tem que ficar meio um ano aqui dentro pra poder subir de level velho ajuda nós aí o carro todo ferrado, aquele porcaria daquele carro da polícia que multa mano, que multa eu tava abaixo da velocidade cara que merda tá doido é tudo dando errado mano tá, eu subi de level daqui a pouco então deixa eu ir logo pegar o trampo ali já fica um trampo, já fica trampado, tá ligado? deixa meu carrinho aqui tranquilamente deixa eu ver se ele tá trancado, vamos ver não dá pra pegar tranquilo por favor, ninguém vai tirar meu carro dali né mano tranquilo chegou do jeito que sabe isso aí rapaziada isso aí vamos aqui a gente já tá quase chegando já mano mas por favor, passa logo de nossa comida, comida, comida que isso? o cara armadão ali velho ô rapaziada consegue me arrumar uma comida aí não mano? beleza tá caramba, meio que tem uma fita ali vocês tão ligado né mano vai logo mano level 3 pro mototaxi velho nossa senhora tem que dar um jeito de comprar alguma coisa pra comer rápido, rápido, rápido depois eu volto aqui ô rapaziada ô rapaziada ô ô ô ô tem como arrumar uma comida aí não mano? uma comida aí? tem ou não? pô, demorou, demorou valer vou trabalhar agora pô, pô que pariu onde que eu vou comprar isso aqui antes de acabar mano? eu acho que vai dar ruim isso aqui e eu acho que vai dar muito ruim onde que tem coisas pra comer aqui eu não tenho nada pra comer ó deixa eu ver aqui onde que tem olha aqui gordão távamos pegar meu carro olha o cara lá que ficou falando meu nick ele tá falando ali ó pedi desculpa olha o caramba fui falar pedi desculpa que ele ficou falando o nome Tá tranquilo, pô. A gente tá tranquilo. Acho que aqui é um lugar pra comer, hein. Ou não. Não, é pra comprar só. Onde é que vende coisa pra comer, velho? Eu vou morrer, caramba. Coisa pra comer. Já tomei outra multa. Tranquilamente, tranquilamente. Eu vou ter que pedir ajuda de alguém aqui, mano. Meu Deus, os caras são todos armados aqui, velho. Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, irmão. Onde é que vende coisa pra comer aqui, velho? Onde é que vende? Pizzaria? Valeu, irmão. Sai de cima aí, eu sou idiota. Sai de cima aí, irmão. Beleza, de menor. Tranquilo. Aí você entra no meu carro assim, né. Puta que pariu, hein, de menor. Sai do meu carro, hein, irmão. Então, não sai, velho. Vai. Falou. Beleza. Eu falei de menor porque ele é pequeno, né. Porque o nick dele tá menor, não. Aí já... Já meio que confundiu vocês aí. Mas não falei o nome dele menor, não. Beleza. Manil, 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 manil. Manil, caramba, rapaz. Tá querendo roubar meu carro. Onde fica o negócio de pizza aqui mesmo? Vai pra cá, não é? O negócio de pizza. Vai louco, vai louco, vai louco. Rapaz, tem um cara ali em cima, ali, mano. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Deixa eu trancar esse carro aqui. Antes que... Que dê ruim, mano. É que nem uma parada de pizza que ele falou, ó. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Vou comprar um negócio pra comer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Antes que dê ruim. Nossa, tá 0% já, 0% já. Vai, 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 vai. Cadê? Quero comprar coisa pra comer. Vai, vai, vai. É... Cadê, cadê? Bacon, bacon, bacon. Finalizar. Cadê, cadê comida? Bacon, 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 bacon. Comer. Ufa! Ah, deu um save. Ah, deu um savezinho, tranquilo. Agora sim. Agora a gente vai comprar coisa pra comer aqui, mas... De um jeito que nunca foi visto antes. A polícia aí. Até a polícia tá comprando a coisa aqui, mano. Cara de pastel esse cara tem, mano. Olha a cara de pastel esse policial, velho. Olha a cara dele. Olha a cara. A cara de pastelão, mano. Olha isso. Que isso. Dá pra ver que ele não tá ouvindo. Deixa eu comer aqui. Pra gente ficar tranquilex. Cadê? X tudo. Aí, caramba. Pra mim tá tranquilo. 87, 81. Tranquilidade. Agora a gente tá bem. Ufa. Caramba. Quase que foi de rala, velho. É... A gente subiu de level, hein. Subimos de level. É o level que eu queria ali. Destrancar o carro. Ó, se tiver um barulho de vento no microfone, velho. É porque eu tenho que deixar o ventilador ligado aqui. Senão eu vou ser levado pelos mosquitos aqui. Começaram a atacar do nada. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Você tá dirigindo bem aí, irmão. Tá dirigindo bem aí pra caralho você, hein. Você não tá vendo isso ali na contramão não, filha de um... Isso aqui não é contramão não, irmão. Eu tava aqui. Eu tava aqui, ó. Eu tava aqui, irmão. Não tinha nem passado a faixa ainda. Olha o que você fez com o meu carro aí agora. Como é que fica? Olha como é que fica o meu carro aí agora. Como é que vai ficar essa parada aí, irmão? Vai ficar assim mesmo, né. Tranquilitão, irmão. Já notei sua cara já, tchau. Tá fodido aí. Vai ficar assim mesmo. Olha esse mecânico aqui pra dar aquela consertada no carro, né. Ô, mecânico. Ô, mecânico. Ô, mecânico. Tem como consertar o meu carro aí não, irmão? Tem como dar uma consertada no meu carro aí não? Tá, vou entrar nele aqui. É? Eu vou me entrar e fazer o quê? Tô dentro dele já, irmão. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu pegar o dinheiro aqui. Tem como pegar dinheiro aqui? É só no... Nossa, velho. Ô, caramba. É lá no banco, velho. Que eu vou lutar aí depois, velho. Tá tudo abrindo as portas. Mano, olha isso. Olha aquele retardado, mano. Tá, eu vou deixar pra consertar depois. Por quê? Porque eu vou virar um mototáxi aqui. E aí eu não vou precisar disso aqui, mano. Eu já tenho carteira de moto mesmo. Que eu tirei aquele dia. Deixa eu deixar meu carrinho aqui. Estacionei bem. Estacionei bem. Tranquilamente. Só trancar. O veículo foi trancado. Tranquilo. Ninguém consegue mais pegar, né. Aqui, ó. É... Mototáxi. Confirmada. Para iniciar o checkpoint no seu minimapa. Checkpoint vermelho no minimapa. Ali na frente ali, ó. Já tá aqui pertinho de nós. Deixa eu pegar meu carro. A gente vai pra lá. A gente vai utilizar uma moto, mano. E também com aquela moto, eu vou tentar achar uns caras pra me comprar umas arminhas que eu tô vendo ali que eles estão anunciando, velho. Calma aí. Tu mesmo, tu mesmo, tu mesmo, tu mesmo. Tu mesmo, carati. Onde que conheço, irmão? Tu mesmo, tu mesmo. Era isso. Ah, eu quero saber de tu não, irmão. Não sei quem é tu, tu mesmo. Olha o cara aí, ó. Vou deixar meu carrinho aqui atrás, aqui, ó. Local que ninguém vê, tá ligado? Deixa bem aqui, tranquila. Vamos embora. Ó, nessa casa tem goteira. Aperta cá. Pronto. Agora você trabalha com a mototaxi. Vamos fazer uma profissão. Deixa eu ver aqui como é que é a profissão com a mototaxi. Profissão. Barra cá aqui. Pegar viagem. Barra pegar viagem. Dê para aceitar a corrida de um jogador. Entre no veículo e aguarde uma chamada pelo barra táxi. Então, demorou. Vamos entrar aqui. Cadê? Aperta cá para spawnar uma moto. Ah, tá. Aperta cá. Tranquilo. Spawnamos uma moto. Agora a gente tá trabalhando de mototaxi. Onde é que o cara vai nessa moto, mano? Em cima aqui? Caralho. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ficar esperto quando alguém chamar, mano. Tem que ligitar pegar a viagem e a ID do cara. Tá querendo ir onde, irmão? Demorou. Tá indo lá. Tranquilo, irmão. Eu vou ir tanto devagar. Olha o dinheiro que ele vai ter que me pagar. Eu vou ir devagar, sim. Melhor só para você. Acelerar. Acelerar, irmão? Então, tranquilo. Mas você vai pagar um pouco mais por isso, irmão. É perigo, né? Beleza. Tranquilidade. Ele quer que acelera, não acelerar, irmão. Vambora, vambora, hein. Mototaxi. Vamos ganhar uma graninha aqui. Tranquilamente. Aê, irmão. Muito obrigado aí, irmão. É nóis, hein. É que a área verde, velho. Não pode acelar. Mototaxi, mototaxi. A gente conhecida de mototaxi, aê. Opa. Olha aí, irmão. Caralho, esse cara é mó intrigoso, tiozão. Nossa, eu eu tava gravando aqui e minha tela apagou, velho. Minha tela apagou do nada, do nada, velho. Pensei que tinha queimado a tela, tio. Isso aí é louco. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Já levamos um ali. Ganhamos quinhentão. Vai levar ele dali, ali, tá ligado? Dali, ali, mano. Dali, ali. Quinhentão. Tá tranquilo. Deixa eu vou ter que ficar esperando ali. pegar... Como é que é o comando? Deixa eu ver aqui. Barra profissão. É... Pegar viagem, tá? Pegar viagem, espaço ID. Não, eu tava devagarzinho. Como é que paga a multa, mano? Eu tava devagar, bicho. Ué, é muito mentiroso isso, velho. O motorista ainda não aceitou a viagem. Dois minutos. Vambora, vambora, vambora. Aceitei a viagem do cara. O cara tá bem ali. Ele tá se mexendo ali. Vambora, vambora. Chegando no localzinho. Ele tá se movendo por quê, esse idiota, mano? Fica parado, seu corno. Você chama e fica se mexendo. Aquilo ali tá acompanhando o celular dele, tá ligado? O idiota deve tá correndo. Isso aqui eu vou contar dele. Cadê? Cadê o cara? Tá aqui o cara. Chamou, chegou aí. Chamou o táxi aí, irmão? Vambora. Só marcar, só marcar o local aí, irmão. Não acho que ele tá querendo ir. Onde é que você tá querendo ir, irmão? Marca aí. Eu não sei. Não tem que ficar se brilhando aqui a mim. Oh, como assim, tiozão? Não, não tem que ficar melhor do que não. Se é melhor você marcar. Então, demorou, irmão. Onde é que você... Cadê o cara que pediu, mano? Ah, o cara não passou a perna. Paguei multa. E o cara vazou, bicho. Olha pra cá do caramba, mano. Pô, vontade de pegar um cara desse. Tacar o aço. Ó, tem um cara ali vendendo. Pra que manda mensagem na Deep Web, velho? Será que é barra aí legal? Não é barra aí legal, não, velho. Vamos ficar esperto aqui? Ih, esse cara aqui vai querer pegar minha moto. Vaza, 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 vaza. Cliente. Cliente aqui perto de nós, hein? Cliente aqui já tá perto de nós. Ah, que multa. Toda hora eu pago multa. Nesse caramba, velho. Ufa, quase que eu bato. Quase que eu bato. Olha o cliente aqui. Basta não. Bora, irmão. Oh, rapaz, calma aí, irmão. Caramba. Bora, então. É da rua. Esse cara parece que é doido, tio. Porra, parece que é idiota esse cara. Pô, andando mais, né, mano? Eu sei que o caminho é ali, ó. Polícia, 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 polícia. Tem um carro azul vindo atrás de nós ali, ó. Cuidado, ele acabou de vir pra ali, ó. Controlei na frente ali. Ah, já cagoetei logo. O cara foi até a pé, mano. Tá doido. Já pagou mesmo? Que se dane, mano. Deixa eu ver aqui outro. Bora, mais um, mais um, hein? Acabei de aceitar outro. Esse aqui tá dando a grana, hein? Taxinho dá grana, mano. Ah, não, velho. Outra multa, porcaria, velho. Todo lugar também tem negócio de radar, cara. Que isso? Vambora. Esse cara tá um pouquinho longe, hein, mano. O cara tá um pouquinho longe, hein. Vambora. Você tá no pé? Você tá no pé? O cara tá longe, hein? Esse cara tá na praia? Onde que é isso, bicho? Ah, já paguei outra multa. O sinal do cara sumiu pra mim. Ah, ele tá de brincadeira, né, mano? O cara chama. Eu aceito. Ah, velho. Vambora, vambora. Outra, hein? Meu Deus do céu. Vamos ver se vai deixar nós rir, né? Vamos ver onde que é esse lugar logo. Onde que é isso? Ah, vou até atravessar a ponte aqui. Tranquilo. Vambora, vambora. Ah, o cara já sumiu já, mano. Que isso? Por que o cara chama e some o sinal do cara, velho? Beleza, Samu. Tranquilo. Fez o correto. Fez o correto. Ó, de novo, hein? Cadê? Onde que tá esse cara? Onde tá esse cara? Já tá lá em cima, se movimentando igual um louco. O cara chama táxi e tá se movimentando igual um louco. Olha lá. Ah, eu chego lá, o cara não tá lá, ó. Ó, ó. Vamos lá. Vamos lá. Chamou, vamos lá. Oxi. Esse cara aqui, velho. Ô, você não tem me passando por aí. Não vi não, irmão. Pera que eu não vi não, hein, vai. Não vi não, hein, vai. O quê? Eu não vi os cara passando, não. Ah, valeu. O cara chama o táxi e se movimenta igual um animal, velho. Vai pra cá do caramba. Vou aceitar aquele cara ali, não. E aí E aí Oh, where are you now? Oh, where are you now?